Tens o meu mundo em Tuas mãos Nada é impossível para Ti Nada é impossível para Deus Nada é impossível para Ti Tens o meu mundo em Tuas mãos Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Eu creio Deus Creio que nada é impossível Nada é impossível para Ti Tens o meu mundo em Tuas mãos Creio que Tu és a cura Creio que és tudo para mim Eu creio Deus Creio que Tu és a vida Creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Oh Eu creio que Tu és a cura